Eu quero viajar assim, sem pressa de chegar Buscando o horizonte que insiste em me chamar Buscando o vento que insiste em me levar Buscando o vento que insiste em me chamar Eu quero as emoções dessa estrada Misteriosa e cheia de lembranças Talvez seja o meu orgulho do nada Talvez um mundo cheio de esperança e bonança Me deixa caminhar assim Até se afastar A barba que eu pude evitar A barba que insiste em me chamar A barba que insiste em me chamar A barba que insiste em me chamando